A Paulinha, minha seguidora maravilhosa aqui, pediu pra eu dar dicas de cores para sombra, blush, batom, enfim, pra pele negra e é isso que eu vou fazer hoje. Antes de tudo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa um comentário, deixa o seu joinha pra apoiar meu trabalho. E vamos lá, gente. Dicas de cores de maquiagem para pele negra. Dentro da categoria pele negra, a gente tem várias tonalidades de peles negras, né? Desde as mais claras até as mais escuras e retintas. Além disso, a pele negra, assim como a pele branca, tem tons e subtons. Então, isso na verdade é uma coisa que você precisa observar e testar em casa pra entender quais cores que ficam melhor em você, porque vai ter diferença, tá? Assim como, por exemplo, eu que tenho uma pele branca, às vezes uma cor não fica tão legal em mim, mas uma outra pessoa que tem a pele branca fica bom, porque o subtom da pele dela é diferente da minha. Então, é muito importante a gente observar isso e se conhecer. Como é que a gente se descobre? Você pode fazer ali uma colorimetria, mas eu gosto realmente de testar, tá, gente? Eu gosto de passar, olhar no espelho, tirar foto, sair na rua, pra observar, porque eu acho que muito mais do que se combina ou não com a sua pele, é se você se olha no espelho e gosta. Às vezes tem uma cor que a sua colorimetria diz que não fica boa em você, mas você gosta, você se sente bem. Então, acho que você tem mais que usar mesmo. Via de regra, tem algumas cores bacanas pra gente trabalhar aí na pele negra. São elas. Se a sua pele é bem escura, né, é mais ali puxado pro retinto, evite, tá, mas às vezes fica bonito. Por isso que eu falo assim, tem muita exceção, tá, mas evite cor branca e prateada, tá, porque vai ficar, assim, muito marcado. Até em mim, na verdade, eu acho que branco e prateado fica feio, tá, gente? Eu tô pra ver uma pessoa que fica boa com uma sombra branca, tá? Mas vai ficar mais assim. Ainda assim, eu acho que pode ficar muito bonito. Por exemplo, se você quiser fazer um delineado gráfico, usar uma sombra branca pode ficar belíssimo numa pele retinta. Por isso que eu sempre falo também, maquiagem é arte, né? É difícil a gente falar uma regra assim, porque dependendo do contexto como você fizer, pode ficar muito bonito. Mas, de forma geral, peles mais escuras e mais retintas ficam incríveis com tons dourados, roxo, cobre e marinho. Eu até trouxe algumas paletas aqui pra mostrar pra vocês. Então, por exemplo, ó, um tom, deixa eu vir mais perto, um tom dourado assim, ó, fica lindo numa pele negra. Um laranja assim, esses roxos assim, tá? Até esse aqui, ó, e esse aqui. Fica muito bonito também numa pele negra. Pra peles negras um pouco mais claras, os tons mais abertos, por exemplo, um pêssego, um laranja, alguma coisa um pouco mais acinzentada, fica incrível também. Laranja, na verdade, gente, eu gosto muito também, tá? Eu acho que, via de regra, é uma cor bem coringa. Eu sei que pode parecer estranho, né? Afinal, a gente tá falando de laranja. Mas eu acho que é uma cor bem coringa, acho que fica bem bonito em todo mundo na maquiagem, assim. Peles também muito claras, ou até mesmo as mais retintas, também ficam muito boas com... Muito claras, tô falando negro, claro, tá, gente? Não branco, afinal, o tema do vídeo é maquiagem pra pele negra. Roxo fica muito bom também. Rosa, dependendo do rosa. Azul e marrom, tá? Marrom também é aquela cor coringa. Fica bem em todo mundo. Marrom e preto. Tanto pra pele negra, quanto pra pele muito branca. Todo mundo fica muito bom de sombra marrom e preta. Marrom, laranja e preto, eu acho que são cores coringas aí pra todo mundo. Tá? Na dúvida, vai nelas. Tons terrosos também ficam muito bonitos, principalmente aí quando a gente tá falando de blush e batom. Então, se você quer fazer uma maquiagem um pouco mais neutra, um pouco mais sóbria, tons terrosos vão ficar muito bons aí na pele negra, tá? Aquela coisa que fica chique, mas não fica uma maquiagem, de repente, muito pesada ou muito elaborada pra uma festa. Tons avermelhados pra pálpebra, se quando a pele também é muito escura, também pode ficar muito incrível, tá? Aí pode ser um laranja mais avermelhado, um marrom mais avermelhado. Também fica bem bonito. Bronze e cobre, que aí também entra ali, né, no laranja e no dourado. Fica chique, fica bonito. Isso também acho que vale pra todo mundo, tá? Entra no que eu falei de novo, né, do laranja meio que uma cor coringa. Então, cobre, dourado, fica... Olha, eu acho que fica chique, gente. Fica chiquérrimo. Por fim, eu não sei se eu já falei também, roxo, vinho e marsala, que estão ali meio que na mesma família. Também costuma ficar muito bonito, principalmente pra usar como blush e batom. Nos olhos também, claro. Mas assim, pra blush e batom, pra pele negra, eu iria nos tons vinhos, avermelhados, pro pêssego ali no laranja. E se for uma pele bem escura, assim, bem retinta, dá uma experimentada nos tons de roxo, que costuma ficar incrível pra blush e pra batom. Inclusive, isso vale pra todo mundo também. Eu acho muito chique quando a gente usa blush e batom ou a mesma cor ou ali na mesma tonalidade. Eu acho que dá uma harmonia que fica bem bonita e é bem legal quando a gente quer uma coisa mais chique, mais combinandinha. Gente, de uma forma geral é essa, mas como eu falei, assim, maquiagem não tem muita regra. Então, acho que deu até pra perceber que, assim, pra pele negra, meio que vai tudo, né? Então, acho que vale experimentar. Experimente cor também, sabe? Sai um pouco do neutro, vai ali pra um amarelo, pra um azul, pra um verde. E se olha no espelho e vê se você se sente bem. Porque esse é o mais importante. Se você olhou no espelho e gostou, então pronto, essa cor combina com a sua pele, tá? É isso que é o mais importante. Muito mais do que regra, colorimetria, subtom de pele. Olhou no espelho, gostou, tá se sentindo bonita? Então, pronto, essa é a sua cor. Pode usar e abusar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que tenha respondido às dúvidas. Me conta aqui se você quer algum tema específico, se você tem alguma dúvida específica. Que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês. Até mais. Tchau.